Estão tentando tirar a nossa liberdade. Já não é de hoje, já fazem mais ou menos uns 60 anos que os comunistas estão sempre infiltrados tentando tirar a nossa liberdade. Houve aquela interrupção no contra-golpe de 1964 até 1985, tivemos um governo militar aqui quase 20 anos, mas nem tudo era como a gente imaginava que fosse. O governo militar entrou depois que os civis pediram, pelo amor de Deus, que as forças armadas interviessem no Brasil, porque os comunistas estavam infiltrados e destruindo o país que nem cupim. Então, nesse livro aqui, pessoal, Ideais Traídos, ele dá uma ideia do que aconteceu durante todo o regime militar. Nem todos os militares que estavam ali eram pessoas essencialmente patriotas, conservadores, de direita. Não, os militares têm outra formação, eles são positivistas, eles são legalistas, eles têm outra formação, que não é a formação de postas conservadoras, que o brasileiro nem sabia o que era isso aí. Então, meus amigos, vou mostrar aqui diversas postagens, só para fazer uma reflexão de toda a semana que passou, da nossa luta pela liberdade. A liberdade, o preço da liberdade é a eterna vigilância, diz a frase de um autor americano. Então, o povo tem que continuar indo às ruas, tem que continuar lutando pela liberdade, sem medo e sempre com o objetivo, para preservar as nossas pautas de direita e as nossas pautas conservadoras. Porque nós estamos ganhando a batalha, pessoal, por incrível que pareça. Eu estou aqui em Brasília e estou vendo que a gente está ganhando, com muita dificuldade, mas estamos ganhando. Vejo essa frase aqui de George Washington, que foi o herói da independência americana, o primeiro presidente e um dos pais fundadores da nação americana dos Estados Unidos. Se a liberdade de expressão for retirada, então, mudos e silenciosos podemos ser conduzidos como ovelhas para o matadouro. Então, o que estão fazendo no Brasil? Querem silenciar as pessoas de todo jeito, calar as pessoas até a própria esquerda. Isso aí não vai dar boa coisa e eles não vão conseguir, porque nós temos que respeitar a Constituição, e a Constituição não permite que se tolhe a liberdade de ninguém. Meus amigos, outro pai fundador da nação americana dizia assim, o Benjamin Franklin, aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. Então, aqui eles estão tentando dizer que não, que é para ter o bem, é tudo para preservar a democracia, para combater a fake news, preservar a democracia. Desde quando o comunista quer preservar a democracia? E vocês sabem o que é a democracia? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Outra frase aqui, de um livro que eu indiquei, tem um vídeo lá sobre isso, o meu canal é cultural, tem 630 vídeos lá, tem um vídeo lá que eu falo sobre a obra de George Orwell, 1984, que é uma distopia, e ele diz lá assim, se a liberdade significa alguma coisa, será sobretudo o direito de dizer às outras pessoas que elas não, aquilo que elas não querem ouvir. Então, a liberdade é sempre aquilo que o outro não quer ouvir, porque a verdade dói. Então, eles chamam a verdade de fake news. Meus amigos, o dia 27 de maio, agora, completou dois anos da ditadura, a implantação oficial da ditadura, o seu Alexandre Moraes do STF. Claro que a ditadura começou lá, em março de 2019, com a abertura daquele inquérito do fim do mundo, e outras restrições que já vinham acontecendo, desde o tempo daquela CPI das fake news, que deu em nada. Era só fofoca, lambança, e intrigas contra o presidente da república, e contra seus apoiadores. Nada foi apurado, mas o inquérito está aberto até hoje, e dois anos depois, três anos e pouco depois, ainda os próprios advogados, as pessoas que são investigadas, ou que foram acusadas, ou indiciadas, não tiveram acesso aos autos. Portanto, as pessoas nem sabem do que estão sendo acusadas. Outra frase importante aqui, a liberdade jamais é dada pelo opressor, ela tem que ser conquistada pelo oprimido. Então, é aquilo que eu disse, nós temos que todos os dias, não é o presidente Bolsonaro que vai dar liberdade para nós. Quem vai conquistar a liberdade somos nós, o povo que vai à rua, o povo que vai votar em conservadores, e vai cobrar dos seus políticos. E cada vez mais, a internet tem que ser ativada, todo mundo tem que ter um canal, se inscrever no canal, e através dos seus representantes, ou dos seus canais, e grupos de WhatsApp, continuar compartilhando, comentando, e curtindo as pessoas que defendem a liberdade. Porque, do contrário, nós nunca vamos ter voz. A extrema imprensa não quer que as pessoas tomem conhecimento da verdade. E só nós estamos tomando conhecimento das coisas através da internet. Agora, recentemente, essa semana, foi a primeira prisão de duas pessoas que, Jurandir e o Bronzer, que foram na frente da casa do Alexandre de Moraes, protestar, quando o Alexandre de Moraes impediu que o presidente Bolsonaro nomeasse o delegado Ramagem para chefe da Polícia Federal. Isso já faz mais de dois anos, isso aí, foi em 2020, e agora saiu a sentença deles. Eles já tinham sido presos preventivamente, perderam emprego. Essas duas pessoas desgraçaram suas vidas por causa da liberdade. Mas são heróis que estão lutando pela liberdade. Então, completou dois anos da nossa tirania aí. O problema das urnas aí. Eu fiz várias postagens durante o ano todo sobre as urnas que o ministro Barroso disse que são invioláveis. Mas não é isso que o hacker que foi preso disse nos depoimentos das pessoas que violaram as urnas e tiveram por dentro das máquinas e disseram que fizeram print e copiaram. Então, não é isso que se diz. O Palocci afirmou em delação premiada que as urnas foram encomendadas para fraudar as eleições e que o PT usava dinheiro para comprar pesquisas falsas, fraudulentas, para induzir as pessoas ao erro e conseguir, de qualquer maneira, dizer que o Lalao estava na frente e que era o preferido das pesquisas. Não é assim que funciona. Após 2018, o José Dirceu, o guerrilheiro que está solto, 30 anos de cadeia e solto, ele disse que nós vamos tomar o poder que é diferente de ganhar a eleição. Como é que ele vai tomar o poder? Através de armas, através de aparelhamento do Estado, através do Poder Judiciário. Como é que o PT vai tomar o Estado? Eles já tomaram o Estado. Eles estão de dono da máquina. Eles estão com todo o Estado aparelhado e lá por dentro haja visto o que tem sido feito por essas cortes superiores. Depois, um dia, o Luiz Roberto Barroso disse que eleição não se ganha, se toma. Depois ele disfarçou, disse que foi uma brincadeira. Brincadeira, hein? Tá. Em 2020, nas eleições para prefeitos, aconteceu aquele problema do... Aquele problema... Deu um apagão lá na apuração do computador geral, lá dos votos. Três horas de apagão e depois, quando voltou o sistema, aí estava tudo já apurado e foi apresentado um resultado e não se fala mais disso. E o presidente da SE, na época, ele disse que o sistema foi alvo de um ataque que veio dos Estados Unidos, do Brasil e de Nova Zelândia. E fizeram uma investigação e nunca revelaram ao público o que foi investigado. Então, isso aí gera suspeita. E aí, o ministro Alexandre Moraes, que vai ser o presidente da SE agora em agosto, ele vive ameaçando, várias ameaças já fez, que aqueles que afirmarem que há fraude nas eleições ou que haverá fraude serão presos, será crime. Ele ameaçou de prisão as pessoas, tem depoimento deles e tem decisões dele ameaçando as pessoas de prisão. Pelo amor de Deus, então, que democracia é essa que não tem transparência nenhuma, que não se pode contestar nada? Não se pode duvidar até de uma urna que é fechada, que não tem transparência nenhuma, que não é auditável, não se pode duvidar? Então, isso é um absurdo, pessoal. Então, meus amigos, por favor, se inscrevam no meu canal Dextravox, aqui, César Ramos, e lá tem muitos vídeos, tem filmes que eu indico lá, para vocês entenderem que tudo o que está acontecendo no Brasil está registrado na literatura, registrado em vídeos, registrado em filmes, em documentários. O Brasil é rico em documentários e livros, só que as pessoas não costumam, não podem, não têm tempo de ler, mas nós temos que voltar a nossa atenção para a política, porque os comunistas querem escravizar o povo, eles estão aí fazendo de tudo para tirar a nossa liberdade, o presidente vive dia e noite falando isso, e nós temos que nos antenar, nós estamos evoluindo, estamos, as pessoas estão perdendo o medo, e agora parece que está havendo uma reação, até da própria extrema esquerda, que está criticando a censura por parte do TSE e do STF. Até amanhã, pessoal. E aí Obrigado.